No programa de hoje, vamos conhecer dois projetos que vêm envolvendo pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento aqui em Florianópolis e em outros estados. São voltados a gerar mais economia e resolver problemas operacionais quando o assunto é extração de petróleo e pré-sal. Acompanhe a partir de agora, aqui no Santa Inovação. Em Santa Catarina, dois projetos de diferentes instituições são desenvolvidos voltados para o setor de petróleo. Um deles, criado em laboratórios de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, possibilita o resfriamento de sistemas elétricos junto a plataformas de petróleo. Assim, equipamentos poderiam ser posicionados em águas mais profundas, perto dos sistemas de extração. O outro é um robô desenvolvido no Senai de Santa Catarina, em parceria com universidades, com a missão de limpar dutos do pré-sal. É o robô Anelida, concebido a partir de um complexo conjunto de tecnologias. E é sobre esse robô, Anelida, que a gente conversa agora com o Anselmo Luiz da Silva Júnior, ele que é engenheiro mestre em desenvolvimento de eletrônica, também líder de área no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. Tudo bem, Anselmo? Obrigado por aceitar o convite. Olá, tudo certo e contigo? Tudo certo também, Anselmo. Já quero começar o programa te perguntando aí, como é que é essa história do robô Anelida? A curiosidade, por que o nome Anelida também, né? E há quanto tempo vem se dedicando a esse projeto? Tá, então o projeto teve início oficialmente em janeiro de 2016, em uma fase 1, em que a gente desenvolveu aí todo o conceitual do robô, até os testes em bancada e tem uma primeira unidade do robô. E aí agora em janeiro de 2021 essa fase 1 terminou, e agora em junho de 2021 começou uma fase 2, para levar de fato esse robô até as unidades de produção e realização de testes em campo. O nome acabou surgindo aí, até veio bem a calhar, ele faz referência ao filo dos anelídeos aí da natureza, que são aí as minhocas centopeias, e também traz junto o princípio de movimentação do robô, que é o peristáltico. Então ele dá passos para se locomover dentro do duto, e aí vem bem a calhar com a forma física, o formato que ele ficou, para poder fazer as curvas, já que essas linhas são flexíveis. Então quando você olha para o robô, você lembra bastante aí de um anelídeo, e aí depois que o conceito estava pronto, alguém notou a semelhança e aí batizou o robô com esse nome, que ficou bem interessante. Perfeito. Como o Anselmo falou, a questão da movimentação, a gente vai até entender um pouquinho melhor, porque a gente preparou uma matéria para a gente saber como é que vai ser essa limpeza dos dutos através do robô Anelida, e a gente vai acompanhar agora aqui no programa Santa Inovação. O robô Anelida foi desenvolvido pelo Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados de Florianópolis, para reduzir perdas na substituição de dutos de extração de petróleo do pré-sal, danificados com acúmulo de materiais, no resfriamento do óleo ao transpor o oceano. Esses dutos, como eles trabalham no pré-sal, são focados no pré-sal, eles saem com o óleo muito quente e chegam no mar com uma temperatura muito baixa, de 4 graus no nível da temperatura do mar, e com altíssimas pressões. E essa combinação faz com que o duto vá se obstruindo, criando um hidrato, tipo uma parafina, e obstruindo o duto de fora para dentro. E quando ele fecha completamente, ele não consegue mais extrair o petróleo. E aí, quando você tem os dutos muito pequenos, você precisa de um auxílio para fazer a desobstrução deles. Os dutos maiores, você tem tecnologias já muito bem fundamentadas no mercado, que são os PIGs. Mas esses dutos, que são conhecidos como não-pigáveis, você precisa usar outras técnicas. E aí é onde entra a necessidade do robô Anelida. Ele se locomove a partir da plataforma até atingir a obstrução. E chegando lá, faz uma combinação de dois produtos químicos, aquecendo o ponto danificado. Sua locomoção é lenta e gradual, e a operação leva em média de 20 horas para ser concluída. O protótipo premiado é resultado de inúmeras pesquisas. Para chegarmos hoje onde estamos, demorou cinco anos. Desde o começo do projeto, onde a gente passou por vários conceitos, várias ideias, trabalho em conjunto com vários parceiros. Aqui a gente tem o Senai de Sistemas Embarcados, tem o Instituto Senai de Polímeros, Engenharia de Polímeros, no Rio Grande do Sul, e tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que dessa parceria nós fizemos o desenvolvimento de circuitos eletrônicos, aqui no Embarcados, o encapsulamento dessa eletrônica pelo polímeros, e a parte de projetos mecânicos da locomoção na Federal do Rio Grande do Sul, e também a informática fez a parte de operação desse robô. O robô, que tem um formato semelhante ao de uma centopeia, possui 15 metros de comprimento, e está previsto para operar em linhas de até 15 quilômetros. Ele está em sua segunda fase de desenvolvimento. Então, no próximo ano, nós vamos iniciar a fase de sair do protótipo e para um ambiente relevante, onde a gente sai de um produto de bancada e vira algo que está na prática, sendo processado. E já em 2022, a gente espera conseguir a nossa primeira missão de desobstrução efetivamente. Segundo o Coordenador de Inovação, o Instituto é referência na pesquisa e no desenvolvimento de processos e produtos industriais com emprego de alta tecnologia. Além do Anelida, ele destaca dois outros projetos que já estão em fase final. Dois cases que são bem conhecidos, já que já são projetos em fase final, é o case de monitoramento de barragens, onde a gente faz a instalação de sensores eletrônicos, coleta de dados para monitorar a saúde de uma barragem de geração de energia. A gente aplica conceitos de indústria 4.0 numa área que não é uma indústria efetivamente como é o conceito da 4.0. E o outro projeto é o desenvolvimento do nano-satélite, que a gente chama de V-Cube 1, que é uma parceria com a Visiona. E o nosso grande objetivo é lançar o primeiro nano-satélite privado nacional. Bacana, a gente pôde conferir aí na matéria também que são diversas tecnologias desenvolvidas aqui no estado, né? E Anselmo, eu gostaria de te perguntar a respeito do Prêmio ANP, de Inovação Tecnológica, parece que aí na primeira fase já concorreu ao prêmio, né? Com o robô Anelida, mas agora nessa segunda fase do projeto, vocês voltam aí para a mesma competição, é isso mesmo? Isso, o que acontece, nós fomos finalistas em 2019, e aí agora no Prêmio ANP de Inovação 2020, que acabou tendo aí algum atraso por causa da pandemia, nós estamos novamente com finalistas. A categoria que a gente concorre é a mais concorrida, no prêmio, que é a de elevação e escoamento, que faz referência justamente à produção mesmo do petróleo, né? Trazer esse petróleo do fundo do mar até a superfície. E estamos aí muito felizes por participar novamente e também confiantes de que dessa vez aí a gente possa ganhar o prêmio. Essa segunda fase, ela tem algum prazo, alguma meta aí para ser cumprida? É a fase final ou depois dessa segunda fase entra mais a fase da implementação? É, a gente está chegando aí no nível de maturidade tecnológica para aplicação do robô de forma recorrente, né? Então, embora essa fase aí tenha como meta finalizar os testes em campo desse robô, no final a estrutura acaba sendo uma forma de você levar ferramentas por dentro da linha para fazer outras operações. Então, a gente espera que sim, o desenvolvimento continue após esses 36 meses da segunda etapa, já que agora a indústria de óleo e gás tem uma nova alternativa para realizar operações e intervenções por dentro das linhas, né? Então, coisas que antes não se pensavam passam a ser possíveis e o robô pode ter aí necessidade de adequações para realizar outros tipos de operações, como, por exemplo, até auxílio em descomissionamento de linhas. Bacana. Agora vamos para a questão de curiosidades, né? Até vou pedir para utilizar a linguagem mais simples que você conseguir, Anselmo. Para quem nos assiste poder entender também. Curiosidades minhas e provavelmente quem nos assiste agora também. Na primeira resposta lá antes da matéria foi falado que é semelhante aí uma minhoca, uma anelida, né? Que percorre todo o duto com o objetivo da limpeza, né? Então, assim, Anselmo, o que são os resíduos? Quais são os resíduos, né? Que é necessária essa limpeza? Desculpa se eu sou leigo no assunto, mas o petróleo quando é extraído do lado do fundo do mar, se eu não me engano, ele é quente, né? E ele vem, provavelmente, resfriando ali com as águas geladas na profundidade. Isso também interfere na questão de entupimento desses dutos e o funcionamento na forma prática aí para a gente. Sim, a gente tem duas principais causas de obstrução que foram tratadas na fase 1, né? Que são as parafinas e os hidratos. A parafina, ela é inerente ao petróleo, à formação química dele, pode se formar em qualquer linha de transmissão, né? De óleo. Já os hidratos, eles surgiram mais aí com a extração no pré-sal, porque ele precisa de alta pressão e baixa temperatura para se formar. Então, a gente tem aí uma ferramenta que faz uma reação que aquece aquele local e aí ele acaba derretendo esse hidrato, essa parafina, e aí você faz a limpeza do duto. Lembrando que a gente fala aí de hidratos e parafinas que obstruem completamente a linha e muitas linhas estão há anos sem produzir, porque não há uma forma de retirar esses hidratos e essas parafinas de lá. E o robô, ele já vai limpando ou é na volta dele para a plataforma que ele volta limpando? O nosso foco hoje está em recuperar as linhas que não estão produzindo. Então, essas linhas que têm um pouco de sujeira, vamos dizer assim, de parafinas e hidratos, elas podem ser recuperadas com tratamentos químicos. Agora, as linhas que estão fora de produção, você precisa se deslocar até a obstrução, até o ponto que ela está totalmente fechada, identificar esse ponto e aí fazer o procedimento local. O percurso todo, Anselmo, se a gente falar desde lá da plataforma até o ponto final, a gente está falando em média de quantos quilômetros aí, para a gente ter uma noção? A fase 1, ela tratava aí um foco de linhas de até 3 quilômetros, 5 quilômetros de comprimento e 3 quilômetros de profundidade. A fase 2, a gente acabou expandindo o alcance até 15 quilômetros, mantendo essa profundidade de 3 quilômetros, que é o que acontece hoje no pré-sal brasileiro. E falando em questão de economia, para as petrolíferas, né? Ou para os clientes que se beneficiarem desse projeto, com a limpeza desses dutos feitos pelo robô, a gente está falando de uma economia aí na casa de milhões ou na casa de bilhões? São duas economias, né? Você tem a economia em custo de logística das operações, e aí a gente fala aí de milhões, e você tem aí um custo, ou aí uma economia que é um tanto quanto difícil de mensurar, que seria o lucro cessante dessas linhas que estão sem produzir já há 5, 10 anos, né? E aí sim, essa economia pode chegar a bilhões, né? Se você conseguir botar na conta tudo o que você deixou de produzir desde a obstrução até agora. E é feito de maneira 100% ecológica, 100% limpa, apesar de ser, acredito que sim, por ser por dentro do duto, né? Toda essa limpeza, mas esse resíduo depois é tratado de uma forma também, pensando na questão de ecologia. Sim, o que acontece é que todo o robô foi pensado de uma forma em que ele opere com falha segura. Então, se alguma coisa der errado, a gente consegue recuperar o robô, e a gente também não danifica a linha, então eu não tenho nenhum risco de ter alguma contaminação no mar com esse óleo. Então, eu me foco até a obstrução, faço a reação, e uma vez que a obstrução foi limpa, aí naturalmente eu abri o poço, tudo isso é levado para cima, para a planta de produção da plataforma, e é tratado como qualquer outro óleo. Conta para a gente, Anselmo, qual foi ou qual tem sido o maior desafio nesse projeto do robô Anelida e em outros projetos que você tem a participação também? O robô em si, ele tem um desafio muito grande, que é a restrição de espaço. Então, a gente está falando, as linhas do pré-sal, elas têm 4 polegadas de diâmetro, que daria mais ou menos 10 centímetros. Então, é uma palma de mão. E a gente precisa colocar tudo isso ali dentro. Por isso que o robô, ele fica tão comprido, com mais ou menos uns 15 metros de comprimento, e fazer essa eletrônica que caiba nesse espaço tão reduzido e consiga processar tanta potência, é um grande desafio. É como se fosse uma... Vamos trazer para a linguagem uma analogia médica. É como se fosse uma endoscopia de grande escala? É consigo... É uma câmera na ponta ali? A gente consegue visualizar o trajeto do robô também, não? A gente não consegue visualizar com câmeras convencionais porque o duto está cheio de óleo. Então, eu tenho petróleo ali dentro. Mas há toda uma forma de monitoramento do deslocamento do robô para que eu possa saber onde ele está e como ele está. É um monitoramento não visual, mas consegue saber exatamente o ponto que ele está atuando ali. Quando é que o robô Anelida começa a operar nas plataformas de petróleo? Isso já tem essa previsão, né? E nessa nova fase, qual é a participação de inteligência catarinense dos nossos talentos aqui de Santa Catarina? Então, a nossa projeção é fazer o primeiro teste em campo, em unidade no ano que vem, no segundo semestre do ano que vem. E hoje atuam no trabalho, aí no projeto, tanto o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, quanto o Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura. Esses dois institutos são aqui de Santa Catarina. E aí, além disso, a gente tem a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros, que também fica no Rio Grande do Sul, e da Upsensor, que é uma startup, uma empresa também localizada no Rio Grande do Sul. Perfeito. A gente tem um minutinho, Anselmo, eu vou deixar para as suas considerações finais, seja a respeito do projeto do robô Anelida, ou agradecimento da equipe que faz parte, junto com você, desse projeto também. Você tem um minutinho aí para as considerações finais. Então, eu acho que a grande entidade a ser agradecida é o Senai, em seu âmbito nacional. A iniciativa dos Institutos Senai de Inovação, ela vem já lá desde 2014, e sem ela não seria possível preencher essa lacuna entre a tecnologia desenvolvida nas universidades e o que a nossa indústria nacional necessita. E aí, fora isso, também agradecer a todos os colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dos outros institutos Senai de Inovação, por toda a dedicação e todo o esforço que a gente vem tendo aí no projeto desde 2016. Tá certo. Muito obrigado, Anselmo. Agradecendo ao engenheiro Anselmo, a gente convida você a ficar aqui pela TVAL no programa Santa Inovação, que no próximo bloco você vai conhecer uma outra criação catarinense, só que dos laboratórios do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação e agora vamos falar de um outro importante projeto porque na Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadores trabalham em uma tecnologia para resfriamento de sistemas elétricos em águas bem profundas e aguarda aval para a fase de testes. Para explicar esse projeto, está conosco de maneira remota o professor Jader Barbosa Jr., ele que é doutor em engenharia química pela Imperial College London, do Reino Unido, e na UFSC, ele é pesquisador nas áreas de engenharia e ciências térmicas. Seja muito bem-vindo, professor Jader. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, é um prazer. Como é que começou esse projeto aí especificamente, professor? Esse projeto surgiu de uma demanda por parte de empresas que atuam no setor de exploração de petróleo em águas profundas que procuraram a UFSC, que procuraram um grupo de professores da engenharia mecânica e da engenharia elétrica que trabalham na área de desenvolvimento de tecnologias para a produção de petróleo em águas profundas. E a necessidade principal, na verdade, uma tendência que nós observamos no cenário mundial é a de instalação no fundo do mar, a profundidade de milhares de metros, alguns quilômetros, de equipamentos elétricos, que a gente chama de eletrônica de potência, que vai acionar equipamentos como bombas, compressores, né? Então, esses equipamentos agora, ao invés de ficarem na plataforma, eles ficam no fundo do mar. E aí, há toda uma necessidade de manutenção e conhecimento da operação desses equipamentos. Se o senhor pudesse explicar para a gente de uma maneira bem simples, para que todos que nos assistam consigam entender exatamente como é que funciona essa tecnologia, professor? E na sua resposta, até vou chamar umas imagens que a nossa equipe fez lá no laboratório, para exemplificar um pouquinho também. Como é que o senhor demonstraria essa questão da tecnologia para a gente? Então, esses equipamentos de eletrônica de potência que ficam no fundo do mar, eles dissipam calor, né? E aí, há de se pensar numa forma eficiente de rejeitar esse calor para o ambiente externo. Obviamente, devido à dificuldade de acesso, partes móveis para movimentar algum fluido de resfriamento não são possíveis. Então, nós temos que pensar em mecanismos que o resfriamento ocorra naturalmente, né? De acordo com o próprio processo de dissipação de calor que ocorre no sistema. Então, por exemplo, nós temos um invólucro aqui, que ele é totalmente selado, ele é preenchido com um óleo, que seria equivalente a um óleo usado em transformadores, porque ele também não pode conduzir eletricidade. E aí, nós, no laboratório, nós pensamos em reproduzir condições que se aproximem, de certa forma, pelo menos em faixas de temperatura, das condições observadas no fundo do mar. E nós testamos diferentes geometrias para esses invólucros. Então, o equipamento eletrônico em escala, ele é colocado no interior desse reservatório. Esse reservatório é selado, ele é preenchido com óleo, que é o fluido que vai fazer a dissipação térmica. E, na verdade, o objetivo do projeto é pensar tanto em propriedades do óleo que podem ser alteradas para melhorar a dissipação térmica, quanto o próprio formato do geométrico do reservatório, que facilita a circulação interna desse fluido e promove a transferência de calor. Então, nós, no laboratório, estamos testando algumas geometrias que conseguem, conceitualmente, dissipar uma quantidade de calor maior por unidade de volume, porque é importante também que esse equipamento seja compacto, porque no evento de algum acidente, por exemplo, a quantidade de óleo que escapa é pequena, então o dano ambiental também é menor. e nós também, além dos experimentos em escala, todo o projeto é fundamentado em simulações. Nós fazemos simulações computacionais do problema, procuramos melhorar o projeto, otimizar a parte geométrica para melhorar a transferência de calor, e só aí nós construímos o protótipo e com o protótipo validado, a gente passa por uma fase seguinte, que é a fase de testes mais representativos das condições encontradas na prática, no campo. Perfeito. Como é que seria feita essa transferência? Os equipamentos hoje, eles ficam na plataforma, acredito eu, ou em algum ponto não tão profundo assim, né? Como é que seria feita essa transferência, né, depois dessa fase de implementação, para ficar bem próximo lá do sistema de extração a esses equipamentos? Geralmente, as empresas, elas não trabalham sozinhas, né? Há outras empresas que atuam junto às empresas produtoras, que são os prestadores de serviço, né? Então, eles... Existe uma transferência de tecnologia, digamos, de centros de pesquisa ao redor do mundo para essas empresas, e essas empresas viabilizam esses equipamentos, né? Então, não é somente uma etapa, na verdade, é uma sequência de etapas em que testes e aprimoramentos estão sendo feitos, inclusive em testes de campo, por exemplo, não a uma profundidade de 2 mil, 3 mil metros, mas num espaço em que a profundidade é 200 metros. Então, é feita uma série de testes ou em câmaras hiperbáricas, né? Que as maiores empresas têm as câmaras hiperbáricas. Então, são, na verdade, passos reversíveis, digamos assim, de desenvolvimento da tecnologia. Então, a gente está, eu diria, num dos primeiros passos ainda, né? Porque, só para dar uma ideia melhor para quem está nos acompanhando, hoje em dia, esses equipamentos, eles são como se fossem caixas, caixotes, né? Esses equipamentos que fazem esse resfriamento, essa conversão de energia é feita. E, na verdade, a gente sabe que em vólucros com arredondados, né? Que têm uma capacidade melhor para fazer o fluido circular, são melhores, né? Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente está indo. Só que existe uma série de etapas a serem vencidas, né? Porque até na parte de colocação dos equipamentos propriamente ditos no interior daquele invólucro, né? Então, a gente está testando ainda o conceito, né? Então, o projeto em si ainda está na fase de conceito. Está muito em laboratório ainda, né? Professor, você falou da questão de testes ali nas câmeras hiperbáricas, né? Até por curiosidade, né? Me corrija se eu estiver falando alguma coisa que não tenha muito sentido, mas os submarinos utilizam uma tecnologia parecida para suportar pressão. Mas, lógico, a gente está falando em pressão muito maiores porque é muito mais profundo essas águas. Seria semelhante a ideia? Exatamente. É o projeto de um vaso de pressão. Então, também para aqueles que nos acompanham aqui e conhecem um pouco do assunto, né? A gente pode ter duas alternativas. Uma alternativa em que é feita uma compensação de pressão, né? Ou seja, o fluido interno ele trabalha pressurizado também. E aí a diferença de pressão entre fora e dentro não é uma diferença de pressão muito grande. Então, a espessura da estrutura metálica não precisa ser muito grande. Isso para a parte térmica é uma vantagem, né? Mas a parte eletrônica por vezes deve ser reforçada para suportar aquelas altas pressões. E uma outra alternativa é trabalhar realmente sem a compensação de pressão. Ou seja, internamente a pressão é menor mas aí a parede tem que ser mais robusta, né? Então, essa ainda é uma fase que a gente está estudando ainda qual é a melhor vantagem. Qual é a vantagem e a desvantagem de cada uma delas, né? O senhor falou anteriormente de um importante ponto que é a questão ecológica em caso de vazamentos ali reduziria danos. mas em questão de financeira também a longo prazo existiria a questão de redução de custos, economia? Sim, porque esses equipamentos se eles estão na plataforma e o custo do espaço físico na plataforma ele é muito alto, né? Então, eles estando no fundo do mar montando, por exemplo uma subestação no fundo do mar o custo de instalação obviamente ele existe ele não é desprezível mas se pensarmos a longo prazo ele é uma estratégia que as empresas vêm pensando aí para tornar menos custosa a exploração em águas profundas e ultraprofundas. Perfeito. A gente sempre tem muito orgulho quando a gente conversa com professores, engenheiros aqui de Santa Catarina que estão desenvolvendo projetos tão interessantes como é o caso esse da Universidade Federal como no bloco anterior conversamos também com o engenheiro Anselmo que falou do robô Anelida que o senhor deve conhecer também né professor? E eu gostaria de saber qual que é a participação catarinense nesse importante projeto e quais são as parcerias ou com outras instituições outras universidades que estão sendo feitas nesse projeto? Olha, eu diria que o Estado tem uma participação muito importante e uma tradição muito grande na área de metal mecânica né? Então, não só com empresas no setor de petróleo mas com empresas no setor de eletrodomésticos refrigeradores né? E principalmente a nossa universidade a Universidade Federal tem uma tradição muito, muito grande uma história muito bonita de cooperação né? E de melhoria da competitividade da indústria do nosso do nosso Estado nesse projeto particularmente nós somos em quatro professores né? Todos estudos da Universidade Federal que trabalham juntos né? Com competências distintas para tentar viabilizar a tecnologia e é bem comum não só no nosso departamento de área mecânica mas outros departamentos também do nosso centro tecnológico essa interação muito forte da da academia com o setor empresarial setor produtivo né? Para melhorar a competitividade não só da 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 indústria catarinense mas da indústria brasileira de uma forma geral Ótimo, ótimo Professor os laboratórios na engenharia são referência quando a gente fala em questão de pesquisa né? Quais são outras inovações aí que o professor pode citar que estão sendo produzidas por lá? Nós temos no nosso no nosso grupo um outro projeto que esse projeto em particular que nós estamos conversando agora eu não sou o coordenador é o professor Carlos Rambo que é o coordenador mas eu coordeno um projeto que é uma tecnologia que nós estamos desenvolvendo há alguns anos já na na engenharia mecânica no setor de refrigeração uma tecnologia alternativa a tecnologia convencional de nós chamamos de compressão de vapores né? É a chamada tecnologia magnetocalórica que não usa gases esses gases nocivos ao ambiente gases de efeito estufa mas ela se baseia em uma outra tecnologia que faz uso de imãs para produzir frio então é uma tecnologia que vem sendo estudada alguns por alguns grupos ao redor do mundo e nós também temos uma posição de liderança mundial nesse 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 segmento tecnológico no desenvolvimento dessa tecnologia ainda é uma tecnologia muito nova ainda tem muito que se provar no que diz respeito à competitividade não só de eficiência mas de custo também mas cada vez mais nós vemos essas tecnologias alternativas surgindo para tentar diminuir o impacto ambiental o impacto de consumo energético dos sistemas como um todo Perfeito Professor temos um minutinho final aí para as considerações finais então para a gente encerrar o programa de hoje na sua área voltado para tecnologia e inovação o que o senhor deixaria de mensagem final? Eu deixaria de mensagem que nós estamos passando por um momento difícil tanto econômico quanto do ensino e da pesquisa mas que nós temos que ter fé que as coisas vão melhorar nós temos que trabalhar para que as coisas melhorem nós temos que incentivar os jovens a seguirem carreira em áreas tecnológicas porque o Brasil precisa de engenheiros o Brasil precisa de engenheiros bem formados pessoas que realmente sejam empreendedoras e que possam mudar a nossa condição somente com um trabalho forte competência e interesse e paixão pelo que se faz é que se muda a condição essa mensagem eu quero deixar para o pessoal perfeito agradecer mais uma vez então ao engenheiro que é pesquisador e professor na UFSC Jader Barbosa Júnior muito obrigado professor e a você que nos acompanhou aqui pela TVA no programa centro de inovação a gente vai se encontrar em breve com mais um programa até lá Jader Barbosa Legenda Adriana Zanotto